Olá amigos, eu e o Amandu Costa que está falando, estou aqui para dizer da minha felicidade de ficar sabendo desse projeto do Ferrari, de fazer um encontro de bandolinistas, um encontro internacional de bandolinistas, irmãos da Colômbia, nosso querido Hamilton de Holanda, Del Rian, é tanta gente importante que está fazendo parte desse levante aí. Eu fico muito contente com essas iniciativas e desejo toda a sorte do mundo para vocês todos. Um grande abraço e até já!